Oi, eu sou a Lúcia e eu vim aqui para falar do curso de francês da Maria Rita, quero falar francês. Gente, é um curso maravilhoso. Eu procurei na internet, eu queria muito falar francês, porque eu acho uma língua muito bonita, desde criança que eu tenho essa vontade. E aí eu resolvi procurar na internet, procurei, vi vários cursos, vários professores, achei a Maria Rita mais simpática e tal, e acabei comprando o curso dela. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, porque era um desafio para mim, que tenho mais de 60 anos, 60 e alguns, e achei que nem fosse capaz de aprender mais nada. Mas eu vi que com esse curso, a didática é muito boa, você tem várias ferramentas para acessar, e eu consegui fazer tudo. Consegui acompanhar as aulas ao vivo. A Maria Rita é uma pessoa que deixa a gente muito à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer que ela te responde. Você tem várias ferramentas. É como se você estivesse mesmo numa sala de aula particular, porque parece que ela dá o curso para você. E é muito, muito bom. Eu tenho aí todas as minhas apostilas, eu consegui imprimi-las, e consegui fazer uma pasta, e de vez em quando, quando surge alguma dúvida, eu volto lá, pego a aula, dou uma olhadinha na aula, e aí eu consigo entender um filme, eu consigo falar um pouco, e aí eu pretendo ir fazer isso na prática. Então, vamos ver se esse ano eu consigo praticar o meu francês lá em Paris. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Rita. Muito obrigada por todo o seu empenho, e pela sua equipe também, que é muito boa. Às vezes eu tinha dificuldade de entrar ao vivo, e logo me passava um link, e eu já conseguia abrir por aquele link. Foi muito bacana. Muito obrigada mesmo, eu agradeço de coração. E se você aí precisa fazer, eu gosto, eu preciso, tem necessidade, trabalha, faça, quero falar francês, que é muito bom mesmo.